Levante a cabeça Não creia nessa verdade Você tem um pai que é teu criador Que por sua vida pagou com seu filho um alto valor Levante a cabeça, você é precioso Não é um qualquer Os anjos de Deus estão sempre a seu lado Onde você estiver Você foi resgatado, remido e amado Por uma aliança firmada na cruz O Espírito Santo habita naqueles que estão com Jesus Levante a cabeça Levante a cabeça, abençoado irmão Você é escolhido, você tem um amigo Tem uma nova luz Levante a cabeça, abençoado irmão Quem já foi ungido, não colhe perigo Você tem Jesus Levante a cabeça, você é importante Você é vencedor, você é vencedor É abençoado, é filho de rei, de um Deus de amor Você é especial, creia nessa verdade Você tem um pai que é teu criador Que por sua vida, que por sua vida pagou com seu filho um alto valor Levante a cabeça, você é precioso Não é um qualquer Os anjos de Deus estão sempre ao seu lado Onde você estiver Você foi resgatado, remido e amado Por uma aliança firmada na cruz O Espírito Santo habita naqueles que estão com Jesus Levante a cabeça, abençoado irmão Você é escolhido, você tem um amigo Tem uma nova luz Levante a cabeça, abençoado irmão Quem já foi ungido, não colhe perigo Você tem Jesus Levante a cabeça, abençoado irmão Você é escolhido, você tem um amigo Tem uma nova luz Levante a cabeça, abençoado irmão Quem já foi ungido, não colhe perigo Você tem Jesus Levante a cabeça, abençoado irmão Você é escolhido, você tem um amigo Tem uma nova luz Levante a cabeça, abençoado irmão